O boys, o Edmund Você vai pegar um e pega o outro. Ah, cara, que delícia, cara. Ah, cara. Nu, oh, esse cara pode... Ah, é, o que está aqui, né? Mano, o que está aqui? Não é agronimia não, mas nu. Calma aí, calma aí. Deixa eu pegar isso aí. Pegou o outro. Faltou coisa lá no outro cara. Faltou coisa lá no outro cara. Fica à vontade, meu amigo. Mas é tu. É, mas é tipo assim... O que me deu dano? Ah, ele te agrou, ele te agrou. Ah, ele não passa aqui. Ele passa aqui? Vamos matar esse bicho, mata o bicho. Como não fosse fácil. Eu vou tomar a poção só para evitar a poção de burro, no caso. Isso. O cara está abusando mesmo. Não faz sentido total agora. Não faz sentido total agora. Você também está abusando, né? Eu também estou abusando, né? Vamos matar. Não, não sei. Eu só ganhei febre. É, os caras também deram dano pra... Deve ter dado um pra caralho, cara. Ô, eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, nós aqui na frente, né? Aqui, ó. Sai da porta, sai da porta, sai da porta. Sai da porta, mano. Sai da porta. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai nisso aqui. Vai, vai nisso, vai nisso, vai nisso. Vai, vai. Ou, ou. Tira a mão, tira a mão. Ou. Cara, um de cada, você pegou a adaga, a daga roxa. Eu não vou fazer isso. Ah lá, ah lá. Pegou a adaga roxa. Nem mete a mão aqui Ai ai Oh sai da porta Sai da porta Ataca a mãe que pega aqui no chão